Durante uma abordagem na rua Humaitá, bairro Planalto, setor leste de Porto Velho, um homem acabou preso após ser flagrado com um revólver, uma moto e um celular. As informações são de que a guarnição fazia um patrulhamento pelo local quando abordaram o suspeito que estava em uma motocicleta. Na revista pessoal, foi localizado um revólver calibre .38 e um celular. Após ser questionado, o rapaz disse que a arma era para sua proteção e o celular era de sua mãe. Porém, quando a polícia foi tentar contato com a mulher que aparecia na tela do celular, ela falou que o celular tinha sido roubado pelo homem e também reconheceu o autor do crime.